Quatro cães de resgate do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares receberam os certificados do Comitê de Busca, Resgate e Salvamento com Cães. Obediência e destreza é um dos primeiros critérios para aprovação. As provas aconteceram neste mês de setembro em Brumatinho, região metropolitana da capital. Olha só, a reportagem está aqui, pode balançar. Os cães são da raça belga de Malenóis. São ágeis, esguios, obedientes e muito hiperativos. Perfeitos para os trabalhos de busca e resgate feitos pelo Corpo de Bombeiros. O mais velho deles é o Bono, de quatro anos. Depois vem a Luna, com três anos e sete meses. E os caçulinhas Argo e Saori, com pouco mais de um ano e meio. Os cães adoram a brincadeira. Inclusive, o treinamento deles acontece dessa forma. Uma diversão para eles, assunto sério para quem lida com a vida e com a morte diariamente. O foco do treinamento, feito pelo Corpo de Bombeiros, com os animais, que periodicamente têm as capacidades medidas e direcionadas por instituições competentes. Eles foram certificados em algumas modalidades diferentes. A gente tem hoje, atualmente, aqui o Bono, que é certificado em todas as modalidades. E os outros cães, alguns passaram em busca de restos mortais em ambiente rural. Outros em busca de restos mortais em ambiente urbano. Como também em busca de pessoas desaparecidas em matas, pessoas vivas em ambientes rurais. A certificação é feita pela Conabresc, Comitê de Busca, Resgate e Salvamento com Cães. Obediência e destreza são alguns dos critérios primeiros para aprovação. Além do cão ser certificado para atender ocorrência em outros estados, e até mesmo no exterior, a gente também é um momento onde a gente avalia os nossos cães nas buscas. E também a gente aprende, durante esse curso, outras modalidades de busca, o emprego de estar, as formas de estar empregando esses cães, como também a gente observa os demais cães. As provas para certificação aconteceram na cidade de Brumadinho, que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. E foi em setembro deste ano. Reuniu cães das corporações de todo o país. E para que esses animais cheguem, por exemplo, ao nível do Bono, que é um cão certificado nacionalmente, que já atuou em tragédias nacionais, como a de Petrópolis, no ano de 2021, o treinamento acontece quando o animal ainda é bem filhotinho, aos dois meses de idade. A melhor fase da gente pegar esse filhote é com dois meses de idade. Porque a gente começa com brincadeiras, com bolinha, estimulando o cão a despertar interesses por brincadeiras. Todo o trabalho é feito através de brincadeiras, motivacionais, onde o cão tem prazer nos exercícios que são feitos. E a formação dele varia da forma que você treina, o tipo de cão, o tempo que você treina o cão. Normalmente, um cão pode ficar pronto com até um ano e dois meses, pode estar se formando, até dois anos de idade. E aí, os cães que foram fundamentais nesse processo de resgate de vítimas, Brumadinho, por exemplo, foram fundamentais.